Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Nada é igual. Você não precisa ser igual ao outro pra achar que você tá certo. Nós vivemos numa sociedade em que cria padrões de comportamentos, padrão de certo e errado, e a pior coisa que pode acontecer é isso. Até então, Adam não tinha convicção plenamente do padrão certo ou do padrão errado. Quando ele comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, ele começou a dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom de fazer, isso é bom. Isso mata o ser humano, sabe por quê? Porque isso cria padrão e Deus te fez livre. É por isso que Cristo veio, porque é pra liberdade que Cristo te libertou. Portanto, permaneça livre em Cristo Jesus, sabendo que ele colocou algo único e especial em você.